O Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras é uma boa metáfora de como se transforma a morte em vida. Como um antigo matadouro, se transformou em espaço de criatividade e até de manifestação de alegria, com uma exposição permanente dedicada ao Carnaval. O centro foi inaugurado a 25 de abril de 2021. Na porta principal, escrito em azulejos, está ainda a referência do matadouro, que foi uma marca na cidade e em particular nesta encosta. O matadouro ainda é uma presença muito forte na memória e na vivência das pessoas com este lugar. Ainda existe um conjunto, uma geração de pessoas que vive neste bairro, no bairro aqui por trás, nesta encosta, que de alguma forma trabalhou, viveu e teve muita relação direta com o espaço, que era, para além de simbólico, também muito marcante, obviamente. João Garcia Miguel é diretor artístico do Centro de Artes e Criatividade e salienta que o projeto de renovação do edifício e da encosta está ainda amarrado a muitas histórias de vida. Apesar de nós tentarmos trazer as pessoas e fazê-las aproximar-se um pouco do espaço e da arquitetura, que obviamente tentou manter essa memória, mas ao mesmo tempo renová-la, diria, apagá-la e renová-la de alguma forma, ainda conseguimos recolher testemunhos, ter a sensação e receber, no fundo, as opiniões de pessoas que sentem que esta transformação é benigna, é boa, mas ainda não consegue, de alguma forma, transformar completamente aquilo que foi, provavelmente, vidas, não é? Histórias de vidas inteiras, não é? E que é muito forte, obviamente, aqui sim. A conversa com João Garcia Miguel foi num espaço aberto, numa esplanada, inserida num anfiteatro natural. O edifício é longa, sem curvatura, pela encosta e o casario circundante. Era um terreiro que, de alguma maneira, existia, não com esta forma oval e elíptica tão bonita que aqui está, mas era um terreiro onde os animais chegavam e, de alguma forma, esperavam depois a entrada, dentro do próprio processo daquilo que era o matador, não era? E, por isso, até esta morfologia de um terreiro atrás também remete, ainda que de uma maneira menos, ou mais indistinta, menos direta, também remete para a própria estrutura do matador anterior, não é? Enquanto decorria a conversa, passou um grupo de crianças. Depois da visita à exposição, seguiam para oficinas onde desenvolvem a sua criatividade, em particular com figuras e expressões associadas à irreverência característica do Carnaval. As comemorações do Centenário do Carnaval da Torres Vedras coincidem com a fase inicial da exposição permanente. É um salão enorme, com duas dezenas de cabeçudos pendurados no teto. A posição evoca o mundo ao contrário do Carnaval, a que se junta documentação e material multimédia. Uma recolha de depoimentos de gente que está ligada ao Carnaval, encontra objetos que foram parte integrante de vários Carnavais, encontra um conjunto de vídeos que remete para outros Carnavais. A própria vivência, que é sonora, que é física, que é videográfica, recolha de depoimentos, recolha de testemunhos, objetos que se cruzam entre si, que dialogam entre si e que de alguma maneira levam o próprio visitante a ele mesmo ter que construir partes desavindas entre si, que fazem algum sentido e provavelmente estimular a sua criatividade, a sua curiosidade para ir à descoberta de mais coisas. A exposição permanente é um objeto que pensámos com uma dimensão de exposição, mas também com uma dimensão de alguma construção artística em si mesmo. A exposição é um olhar alargado à vivência do Carnaval. Há informação e objetos alusivos a três dezenas de Carnavais de vários continentes. Obviamente que a relação do nosso Carnaval com outros Carnavais, esperemos que venha a enriquecer a experiência e a importância do que é esta ideia, do que o Carnaval, que é um momento muito específico no nosso ano, em que, como se diz, vir ao mundo ao contrário, vir às hierarquias de poder, às hierarquias de género, às hierarquias de relação entre as pessoas, entre nós e a nossa natureza, digamos, mais cotidiana, mais normalizada. E, no fundo, nós percebermos como é que isso é feito noutros lugares do mundo pareceu-nos extremamente importante e parece-nos que é muito enriquecedor para, inclusivamente, percebermos o fenómeno do Carnaval como algo que é importante socialmente. A relação com a cidade de Torres Vedras e a sua principal manifestação cultural marca o passado e o presente, mas o Centro de Artes e Criatividade quer ir muito mais longe. Este espaço manteve essa relação com o Carnaval, mas, na verdade, é um centro de artes contemporâneo. É um espaço, é uma atividade que engloba a criatividade nas suas vertentes mais ligadas às artes plásticas, uma das artes performativas também, à música, à própria ideia de arquivo, tem uma componente também social muito importante, um espaço de residências de artistas e, por isso, é um centro em que, de alguma maneira, aborda as artes naquilo que hoje é a relação com uma cidade, a relação com um território, no sentido de trazer artistas que vêm trabalhar aqui, que trabalham sobre o espaço, trabalham sobre os arquivos, trabalham sobre as memórias, sobre as comunidades e, depois, tem um conjunto de espaços que são espaços expositivos. Mais do que uma única forma artística, ele é um espaço aberto à criatividade, à criatividade dos artistas, à criatividade social, à criatividade com a comunidade e, obviamente, aquilo que é também a reformulação, a reativação, o mastigar da memória através de um arquivo que tem, que está muito ligado ao Carnaval, mas está ligado à história da cidade, à história da cultura e da cidade e do território. A criatividade goza aqui de um estatuto privilegiado, porque, no centro, o Carnaval não é um, dois ou três dias, é todo o ano e o sonho é que a arte contribua para a criatividade do Carnaval e seja, de facto, um matadouro de sátira e ironia. O projeto de arquitetura do edifício e da renovação da encosta é de José Simões Neves.